Música Ok, já está. Ok, acho que já está. Também filmaram o É do Mundo? Não é? Sim, com a Rita. Ah, ele tocou com a Rita? Foi, eles foram as duas. Mas eles são separados ou ele estava a tocar com ela? Não, juntaram-se, não sei porque, mas eles vieram juntos. Mas foi muito cheiro. Pois, porque está aqui a pensar em tocar a música dele. Mas podes tocar. Não, não, eu vou tocar. Mas eu ia perguntar se vocês conheciam a música, se ele tinha tocado. Mas em princípio não, porque se ele tocou com a Rita. O É do Mundo? Para cantar comigo o Circo Maridel? Livros de ronautas de safá. Onde se passares na cidade? Deixa-te passar por cá Sem pisar o risco, poder arriscar Não dá tempo e não Foda-a! Vai, mas que é? Não dá tempo e não Só que não Não, não Faço, faço na estação A casa de muros com ovais Uma incursão particular Chego à conclusão De que me cantam os palhares Não aprendamos a cantar A cantar A cantar Não, 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 não Ele não te gosta Isso é muito bonito Isso é do escuro dela, é da banda dele Se vieres amanhã Tu avião atrás a trás Para cantares comigo E um círculo mais de trás Livres de aeronautas do sofá Se passares na cidade Vê se tu passas por cá Sem pisar o risco, poder arriscar Soltar, deixar o tempo ir e ganhar Só que não Não, não Faço desta ação A casa onde moras quando vais Numa incursão particular Chego à conclusão De que me cantam os palhares É o que andamos a cantar A cantar A cantar A cantar Acho que a primeira é que está cantando A cantar A cantar A cantar Onde é que conheceste o Edo? Ah, eu já o conhecia Há um tempo atrás Por acaso acho que foi Estava eu em Aveiro E foi pelo Facebook Que conheci a música dele E ele manda uma mensagem Tipo, ai, curtei o Edo Céu E eu, ai, curtei o Edo Céu Mas passado Para aí Quatro anos Encontrámo-nos Na casa do Do Salcedo Um dos Azeitonas Ele estava a produzir o disco Dos Cordel E eu fui lá fotografar Porque também Têm um artigo de fotografia E o António Que é o Manas Era o Manas Ou ainda é Já não sei Pediam-me para ir lá fotografar E então conheci o Edo Ar O Edo Ar O Edo Mundo Mas ele é Ele é Márcio Márcio Marcio 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 Amém. 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 Essa viagem não está com um bom som. Desafinadora, tenho aqui no telemóvel. Não tenho, tenho aqui. Só que eles nunca funcionam muito bem. É a amizade. Estou meçando o meu diretor. Cheguei lá! Cheguei lá. Cheguei lá. Cheguei lá. Cheguei lá, cheguei lá. A ganhai, cheguei lá. Cheguei lá. Que gobe? Cheguei lá! Cheguei lá. Cheguei lá. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau.